Olá, investidores! Muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando mais um Para Onde Vai o Dólar, 4 de outubro de 2017. É sempre um prazer estar em tua companhia. E vamos lá resenhar um pouquinho sobre os movimentos de hoje nos mercados externos, rapidamente, passando pela Ásia. Forte movimento de queda, na verdade uma correção. Os mercados trabalharam muito bem na terça e na segunda-feira. Hoje teve uma correção no mercado asiático. A maioria das bolsas caíram por lá, com exceção da China, que ainda está fechada por um feriado. Nós partimos para a Europa, também uma correção. A gente viu nas ações europeias os principais indicadores por lá caíram. Destaque para as commodities. Já vou falar um pouquinho sobre o petróleo, porém no início da manhã caíam fortemente, também mais de 1%, tanto o WTI como o Brent. Os futuros americanos também em um dia de correção, ou seja, todo o cenário logo no início da manhã trabalhando no vermelho. Aqui nós tivemos um forte movimento de alta ontem para a bolsa, mais de 3%. Um movimento que chamou bastante atenção. Novo topo histórico aqui para o nosso mercado. As ações subiram bastante. Porém, hoje nós tivemos mais um dia de calmaria, um dia até de uma leve correção também. Então o Ibov, ele acabou acompanhando até a correção que houve pelo mundo inteiro e não foi diferente aqui. Um forte movimento vendedor. Logo no início da manhã, o mercado tem oscilado demais. Acho que os papéis estão sendo bastante especulados e aí o Ibov acaba oscilando, o índice futuro acaba oscilando também. Para quem gosta de fazer day trade, o pessoal que fica com a gente nas salas operacionais gosta muito desse tipo de mercado porque ele oscila muito. Então o índice especificamente tem oscilado bastante e tem sido bastante atrativo para as operações de curto prazo, para as operações no intraday. Já o dólar cai, cai pelo quinto pregão consecutivo hoje. Trabalha agora na faixa de 3,12. A gente tem uma queda aí bem, bem... uma queda lenta. O dólar tem caído de uma forma bem lenta, porém cinco dias de queda. Ou seja, o mercado está bem direcional para baixo. Acompanhou, na verdade, o dólar se desvalorizou no mundo inteiro. Não foi somente aqui. E aí, o que está acontecendo principalmente com o dólar e o que tem animado um pouquinho os mercados? A Janet Yellen, ela vai sair, se eu não me engano, ano que vem. E o Donald Trump... quem é a Janet Yellen? Perdão. Ela é a presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Então ela não bate muito bem com o Donald Trump. Eles têm alguns problemas de, enfim, de ideias sobre economia. E aí, as pessoas que o Donald Trump está cotando ou que o mercado está especulando que ele possa colocar no lugar da Janet Yellen, o mercado tem interpretado que essas pessoas podem não ter a mesma atitude da Janet Yellen, que deu vários sinais para os aumentos das taxas de juros americanas. Então isso anima os mercados emergentes. Porque a taxa americana não subindo significa que os nossos recursos aqui ficam mais atrativos. Então isso tem animado bastante também e é um dos motivos também para o real se valorizar. Então, dentro de todo esse cenário, tivemos vários dados hoje. Nós tivemos aí a prévia do Payroll, saiu acima do esperado, saíram 9 e 15 da manhã, saiu um dado bom. Depois nós tivemos ISM, depois nós tivemos PMI, saíram bons também. Os dados americanos, todos positivos, 11 e meia nós tivemos estoque de petróleo. E aí que chama atenção, nós tivemos estoque de petróleo, a expectativa era aí de uma queda na produção de 750 mil barris. O dado que veio foi de 6 milhões a queda, ou seja, foi um número super positivo. E aí, nesse exato momento, os barris de petróleo subiram fortemente, saíram do vermelho e viraram positivo. O que acabou animando até temporariamente a Petrobras, algumas commodities e o Ibov. Porém, depois, no decorrer do dia, novo movimento vendedor para as próprias commodities. Os barris de petróleo, nesse exato momento, trabalham no negativo mais uma vez. As commodities desanimaram de novo e aí a gente viu a Bolsa cair novamente. Nesse exato momento, a Bolsa trabalha com uma queda de 0,30%, nada comparado à forte alta que teve ontem. Então, a correção está até, de certa maneira, tímida, até pela falta de indicadores. E aí, só nos resta aguardar para ver o que está por vir, principalmente no nosso cenário político e sexta-feira com os dados do Payroll. Beleza? Então, foi com esse cenário que a gente se deparou no dia de hoje e vamos para amanhã. Eu desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos juntos aí, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá. Valeu! Tchau!